Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e eu aqui de volta. As últimas três semanas eu não pude estar. Vocês veem que eu tô de boné. Fala o que que fiz, não? O quê? Pode falar? Fiz um negocinho capilar, coloquei aqui na entradinha. Então pronto, falei. Fiz um negocinho já. Fica mais bonito, né? E tô de boné pra esperar um pouquinho e ficar feio agora pra ficar bonito depois. Trio titular? Trio titular aqui? Trio titular. Parabéns pelos vídeos das últimas semanas. Vocês foram muito bem. Pô, ficou muito legal os vídeos. Vocês conduziram muito bem. Já agradeceu ao Rodrigo Capita também por ter disponibilizado o tempo lá e tem me preenchido ali no canal. Então foi muito legal, Rodrigo. Obrigado. Teve até o ensino a Capita. Teve o ensino a Capita. Ele me preencheu. Olha o avião. Então, gente, hoje já que eu tô voltando, eu tinha que ter convidados especiais. Primeiro, um cara que sempre tá aqui no canal, que eu vario o meu humor com ele. Às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste, que é o Igor. Igor Rezende. Bem-vindo mais uma vez a essa dupla de goleiro. E o outro, quando se fala, o cara dos golaços é marcado por geração. Quem tem 20 anos já escutou falar, já viu o vídeo dele. Quem tem 10 sabe que o pai fala, o cara dos golaços. Nada mais, nada menos que Dodô. Pô, Dodô, seja bem-vindo ao canal. Vem, golaços. Dodô que tá com 22 anos, como vocês podem perceber. Má, 22 anos. Tirei uns cabelos do golaços. Muito bom ter você aqui. Um prazer enorme. O cara dos golaços. Juntando aqui. Quantos golaços tem aqui, nós dois, vocês? Uma opinião de vocês. Vai. É. Há uns mil aí. É ruim, hein? Dodô, um prazer muito grande ter aqui. Lembrando, gente, que hoje o vídeo é Cobrecon, que tem um rolinho de 15 metros e de 25 metros, que foi feito em homenagem ao meu drible. Então, gente, Cobrecon vai ter aqui as redes sociais da Cobrecon. Acompanha lá, que esse vídeo é específico da Cobrecon. Obrigado pela parceria, Cobrecon. E é só o começo. Tamo junto. Então, Dodô, é o seguinte. Já que você tá no canal, não podia perder a oportunidade de ver de perto, né? Então, serão seis finalizações de cada, sendo três entre o pênalti e a meia-lua e três fora da área. A máquina, vamos usar a máquina que eu fiz, o mano versus máquina, que chama nem máquina. É nem máquina ainda, Danilo? Mudou o nome? Sem nome. Então, cruzou, dominou, finalizou entre o pênalti e a meia-lua. Fora da área, mesma coisa. Três passagens aqui, três passagens aqui. Não, duas passagens aqui, duas passagens aqui, a bola vindo de lá. E duas passagens aqui, duas passagens aqui, a bola vindo de lá. Alguma dúvida? Durante a gravação, a gente faz aquelas perguntinhas que a gente quer fazer pro Dodô. Bora! Bora! Então vai! Vambora! Vamos ver! Vai, Flá! Ixi! Ai, muito no meio, filha da mãe! A bola veio aqui, você viu? E o vento que tá agora? E o vento? Passa a bola direito! Moça! Finaliza! Essa é difícil! Putz, agora eu tô no lado errado. Rolando! Tá pegando tudo? Então pode ir! Ixi! Que isso? Ai! Ai! Caramba! Que que é isso? Criminosa! Eu torci pra entrar! E aí? Oi! 1x0x0, com um chute a mais. Boa bola! Boa bola, Enzo! Deixamos o convidado no compromisso. Deixamos o convidado no compromisso. O que é isso, garoto? A bola vem aonde? Ih! Ai! Ai! Vai! Ufa, mano, defesaça, velho! Que defesa, velho! Ai, carai! E agora? Boa bola! Bora! Nossa, gente! Aí não tem jeito, velho! Ó, vamos pra segunda? 1x1x1, tudo igual! Cheguei! Bora! Cadê? Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, 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 ai! E aí? Que isso! E agora? Ai, vai ser errado! Não entra na curva. Bom, é o seguinte, 1x1x1, qualidade está tendo, só que a distância também atrapalha, o jeito que a bola vem na curva. Mas está legal, né, Dodô? Está ótimo. 1x1, está disputado. E aí, goleirada? Agora nós vamos trocar o lado, certo? Agora a bola de lá facilita mais para o Dodô e obriga mais para nós. Agora os dois vão chutar de direita. Aproveitando que esse vídeo é da Cobrecon, mais um recado para vocês. Além do rolinho de 15 e de 25 metros que vocês viram no começo do vídeo, tem também rolos de 50 e 100 metros para atender toda a sua obra. Então é isso, gente. Se é Cobrecon, dá jogo. Dodô, eu tenho uma curiosidade. Eu sou fã do futebol, você é 7'4, eu sou 7'7, eu sou 3 anos mais novo que você, mas eu também estava começando a minha carreira. E você já tinha esse destaque desde novo. E em 97 eu lembro que você teve uma sequência de seleção brasileira. Só que você pegou uma fase de muitos atacantes diferenciados, né? Mas você achou que foi um momento ruim? Você achou que você podia ter voltado em outro momento? Como é que você entendeu de ter aparecido e ido em uma sequência e depois não ter ido mais? Por ser ano pré-Copa do Mundo também, tudo isso. Não, assim, eu sou muito consciente em relação à questão da seleção porque a competitividade era muito grande. Então quando eu cheguei na seleção, a seleção era uma seleção praticamente pronta já, né? Então você tinha que jogar tudo aquilo que eu estava jogando no São Paulo e com um esquema diferente e tudo. Consegui frequentar a seleção um ano. Sim. E aí acabei não conseguindo jogar a Copa e ficar de fora. Não tem como falar porque os atacantes da seleção, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo... E também pelo seu primeiro ano ser um ano pré-Copa, né? Você já vem com uma base, treinador é difícil. É, porque não tinha competição, eram jogos amistosos, né? Era um pouco diferente do que é hoje. Então foi complicado. Mas, assim, não tem como falar. Tanto em 2002 também, que eu estava muito bem, em 2006. Jogadores que tinham muito potencial, muito talento. Mas em algum momento entre esses anos, poderia ter voltado à seleção? Porque você teve aquele... Sim, sim. E depois não mais. Em algum outro momento você podia ter voltado, né? Aí pega muito a questão do técnico, né? Das preferências. Aquilo que eu tinha que fazer no clube, eu estava fazendo sempre. Sempre artilheiro das temporadas. E vocês, bonitões? Os goleiros, o que vocês querem perguntar? Pergunta aí, Gão. Eu mando a pergunta. Eu não consegui acompanhar muito da carreira. Eu sempre procurei muito procurar sobre coisas sobre futebol. Os caras se destacavam. Onde tinha um almanac, onde tinha estatísticas, onde tinha todas essas paradas, sempre tinha o seu nome envolvido, cara. E uma coisa que eu vi é que você se destacava muito. Além dos gols, muitos jogos decisivos, você era o cara que botava a cara. Verdade. Cara, você sente que você tinha um negócio diferente? Você acordava, sei lá, no dia do jogo? É como o Falco falou. A gente cresceu... Desde que eu me entendo de molequinho, eu amava futebol. E tinha os caras que eu acompanhava. Adorava o Zico, gostava de futebol. Então, o que eu gostava desses caras? É que nesses jogos, os caras se destacavam. É os caras que faziam diferença. E eu aprendi jogando na Varza com meu pai, que eu acompanhava nas peladas, tudo. Então, o meu foco sempre era ser importante no time. O que ele falou assim, vir na Varza, ele fala, é a mesma história minha. Porque meu pai era um craque da Varza, também acompanhava meu pai deles de moleque. E ele fazia diferença nos jogos importantes. O Dodô não ficaria tão marcado se ele não aparecesse nos momentos importantes. Fizesse gols no momento. Eu acho que a grande diferença da minha carreira é, pô, meus maiores golaços. Em final da Copa, em final do Panamericano, em final de uma liga futsal. Então, você ter essa característica em jogos importantes é muito legal. E o Dodô sempre teve muito isso. Eu acho que isso é o prazer do cara que joga futebol, né? Que, assim, que joga na posição que a gente joga, né? Que tem que ser o cara que decide, que tem que ser o cara que chama a responsabilidade. Dá prazer, né? A gente gosta de jogar futebol e eu fiz disso minha profissão. Então, sempre foi muito prazeroso estar no campo. E clássico é muito bom, né? Crescentar, pelo amor de Deus, cara. É o puta puta. Você que manda. Aqui você manda. Você sentia que, por exemplo, igual, você sempre teve essa personalidade, tipo, dentro de campo. Mas você sentia que, às vezes, você olhava, tinha jogo que você olhava pro lado e falava assim, pô, esse cara aí, sei lá, meu companheiro aqui não tá muito, não tô sentindo. Você sentia que, às vezes, você tinha que carregar um pouquinho a mais pra você, porque, às vezes, um ou outro tava meio balançado, ou você sentia que tava todo mundo naquela pilha? Cara, assim, eu sempre, quando eu jogava no São Paulo, pra mim, o São Paulo era o melhor time. Eu sempre dava moral pra todo mundo. Assim, no Botafogo, assim, no Palmeiras, assim, no Santos, os clubes que eu joguei. Então, eu sempre procurava ver sempre o lado bom. É claro que, dentro do jogo, uma determinada situação, você vai dar uma cobrada, tudo. Você vê que o cara tá um pouquinho mais assim. Isso é normal, mas os caras que jogavam do meu lado eram meus parceiros e a gente defendia até o fim. Não tinha como ser diferente. Não tem como ser diferente. Você passa confiança pro cara, você não tira a confiança dele. E você, que sempre foi o inimigo dos goleiros, conta pra nós quem foi o melhor goleiro que você jogou a favor e o mais difícil, né? Boa. Quem você jogou contra. Excelente pergunta. Cara, tirando vocês dois. Tira nós dois. Tira nós dois, mas não vale. Cara, sabe, tem uma coisa engraçada comigo que acontecia. Não sei se com você era assim. Eu não tava nem aí quem ia ser o goleiro e o juiz, cara. Não sei. Era uma coisa assim que, antes do jogo, os caras passavam tudo que ia acontecer, o time dos caras. O juiz, pra mim, podia ser qualquer um. E goleiro, cara, também eu não ligava muito, assim. Pô, e eu joguei contra os melhores goleiros do país. E numa época fantástica de goleiro. O melhor goleiro que eu acho, assim, tirando o Tafarel, que eu tive o privilégio de jogar coisa na seleção, pra mim foi o top que eu vi. Pô, Dida, que nem o Dida, teve um jogo com São Paulo e Cruzeiro que eu fiz cinco gols no Dida, né? Foi cinco a zero, eu fiz cinco gols no Dida. Cinco a zero. E era o goleiro que eu, cara, assim, a gente viu o Dida grandão e tal, eu fiz cinco gols nele. Então, Marcos, o Rogério, mesmo jogando com o Rogério e depois jogando contra. Esses goleiros eram os goleiros que eu gostava de fazer mais gols, porque eram os goleiros importantes. Nunca ligava quem ia ser o goleiro e quem ia ser o juiz. Às vezes, até por causa disso, você conseguia se dar melhor. Porque às vezes o cara ficasse tão pilhado com, por exemplo, um zagueiro X ou com o goleiro X, e isso é o que às vezes, porra, sei lá, na hora... É aquela coisa, ele sabe, porra, se você pilhar muito, você não consegue fazer o que você sabe. E se você ficar muito também pra baixo, tudo é aquela meio termo, né? Uma diferença que eu tinha, eu tinha assim, como o futsal, você tá sempre, ele tá, ele tem espaço. Eu tô sempre em contato, eu analisava muito os goleiros. Porque era uma característica, por exemplo, o Lavoisier. O Lavoisier era muito rápido, quando você dominava, que você ia olhar, ele já vinha deslizando. Eu aprendi que eu já tinha que dominar lambendo, porque o gol nele era lamber e fazer. E os meus últimos três anos de carreira, eu enfrentando ele, que daí ele parou de jogar, eu já dominava sabendo que ele ia sair rasgando e que eu ia lamber, que ele era muito rápido. Então quando o cara dominava que ele tava no gol, quando você levantava, ele já tava na bola. Então eu aprendi isso, então eu já dominava já sabendo que eu ia lamber. Então eu dominava quando ele tava chegando a lamber e fazer o gol. Porque o nosso contato dos futsalis é mais direto com o goleiro. Me precisa lembrar um gol que você fez, mas às vezes não sei se tem a ver também. Quanto Santos e Carlos Barbosa? Santos e Carlos Barbosa na final. Você não dominou, mas a bola, se não me engano, foi o goleiro que lançou. O Neto lançou. O Neto tava de costa pro gol, o gol tá ali. Isso. Já girou, a bola pingou, você já chutou. Porque eu sabia que ele já ia saber. E ele, o movimento dele foi totalmente, tipo... Ele vai dominar e eu vou sair. Ele meio que ficou parado no tempo. E você fez o gol... É que o salão você tem que reagir rápido. Tem que ser rápido. E foi ali, foi uma percepção. Põe esse gol aí, gente. Foi o gol da final da Liga Futsal de 2011. Primeiro jogo, segundo gol. Então eu sabia que se eu domino, é a hora que ele arma e chega. Sim, sim. Ele não dá espaço pra respirar. Então quando a bola pingou, eu girei, eu nem dominei. Eu girei e batei. Então quando ele foi armar pra sair, a bola passou. Então é muito estudar goleiro. Vamos esfriar, né, gente? Vamos finalizar? Vamos finalizar que tá um... Quanto tá? Quem vai primeiro? Não, vai lá, heinzio. Primeiro agora. Passando pra agradecer mais uma vez o Guapira, clube que eu comecei. Sempre é muito bom estar aqui. Guapira, obrigado pelo espaço aí, viu? Sempre bom demais estar aqui com vocês. Bora. Valendo. Vale gostinho. Puntos. Nossa. Que isso? Que batida bonita. Ficou bonita. Merecia. Ai, meu Deus. Essa foi pra você, Ryuk. Bora. Ai, ai, ai. Volta. Volta, volta. Ai, ai, minhas costas. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Você travou mesmo? Congelou. Não travou. Congelou. Três pontos no Cartola, né? Essa foi pro Cartola. Por que que essa bola não entra, gente? Por que que não entra pra postar lá de chamadinha do vídeo, cara? Por que que importa a noção dessa? Eu adoro jogadores igual eu e o Dodô. Igual o Dodô. É, é, é. Vai, agora eu vou sair na frente, hein? Bora. Ih, caramba. Ah, meu Deus. Ai, 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 ai. Consegui, velho. Ah, beleza. Ah, mas não vai no golaço desse? Não, foi um golaço, foi um golaço. Não vai no golaço desse? Só que ele tem que ver o que, eu acho que eram dois toques. Dois toques! Manoques! Mantenha o vídeo, vai, nós vamos colocar o gol. Mantenha o gol, golaço, mas são dois toques. Então volta. Volta. Não perdi o chute, volta. Mas mostra o gol, tá? Ah, meu Deus. Visto, Ezo, Visto, Ezo. Vai pra você, Dodô. Vai. Ai, ai, ai. Ah, não. 3x2x2, agora mais dois chutes fora da área e eu quero ganhar do convidado, não quero nem saber. E agora que ele é o convidado, ele é o primeiro a chutar de fora da área. Agora domina fora da área e bate. Isso. Vai! Meu Deus do céu, eu vim de perto, já valeu a pena ter convidado o homem. A outra ele deu uma cavadinha, a bola parou na trave e agora ele fez esse gol. Já estou feliz. O que vocês viram, eu vim aqui pessoalmente no meu canal, velho. Perto do cara tem que fazer o gol igual o cara, né meu? Eu vim de boné ainda. De boné ainda. Eu nunca vim de boné, foi a primeira vez. Boa batida, bom domínio e boa defesa. Vai hein, se eu fizer eu estou na frente. Se você fizer você está na frente. Beleza. Vamos terminar o vídeo. Olha a chuva que está vindo. É o último chute? É o último chute de cada. O Enzo só... Quer ir primeiro o Enzo para você empatar com nós? É, eu vou primeiro. Então vai primeiro. Se você errar você já está fora. Vai aí. Isso. Capricha. Boa garoto. Ah não. Você está fora, você já era. Seguinte, eu e o Dodô está empatado, começa agora um para um. Até porque o Enzo já está fora, então quem fizer o outro errar acabou. Sabe quem está... Deixa eu falar. Claro. Tem que dar uma coletada aqui, né? Está cruzando igual o Claudio no lateral. O Claudio? Você falou de outro também. O Artista de um lado e o Claudio do outro. Agora está igual. Estão igual. O Claudio e o Artista. Foi ele, viu? A última é o seguinte. Eu tenho a máquina, mas eu tenho o Dodô. Então o Dodô cruza para mim e eu cruzo para ele. Certo? Saque essa máquina aí. Isso! Com chuva, Maracanã lotado. Não! 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 Claro! Depois daqui ligou sem merecer. Gente, o desafio, raiz na chuva e no vento! Eu agradecer demais o Dodô. Eu queria bater mais papo com ele, mas a gente precisa ir embora. Nós temos mais de 40 anos. Dodô, obrigado! Estamos juntos! Obrigado, Enzo! Obrigado, Flá! Obrigado, Vlá! Obrigado, Ingao! Mais um vídeo do canal, se inscreve, rede social tá tudo aqui Ó, chuva e vento, tchau Fui